Olá pessoal, meu nome é Lisandro, estamos aqui para começar o segundo webinar da série do Sustentabilidade em Debate, que é uma publicação, um punho científico, produzido pela Lima Flora, e a gente está começando hoje agora o segundo webinar, agradecer a presença de vocês, espero que vocês aproveitem. Antes de começar, eu queria falar que a gente já realizou um webinar na semana passada, o tema também se entrou no Cerrado, no Mato Piba, quando a gente olhou para os aspectos sociais e econômicos, de um estudo que se chama As Contradições de Desenvolvimento no Território do Mato Piba. Ele pode ser acessado via o link que eu vou colocar no chat para vocês, que eu tenho vontade para acessar a gravação. Esse webinar também será gravado, que a gente possa utilizar posteriormente em outras mídias para comunicação. E aí eu já antecipo que na próxima semana, já 26, segunda-feira, às 14 horas, vão realizar o webinar sobre o Código Florestal, quanto e quem falta fazer o cadastro ambiental rural. Luiz Fernando Guedes Pinto, gerente de certificação de Lima Flora, e Vinícius Guidotti, coordenador de projetos na área de processamento, vão fazer a apresentação. E aí na semana de 5 de dezembro, a primeira semana de dezembro, quarta-feira, também às 14 horas, o webinar de outro estudo, que ele chama Como Cumprir o Acordo de Paris e Continuar Líder na Agropecuária. É uma análise do balanço de emissões e relacionado à especificação de soja e carne no Brasil. Vai ser conduzido por Cílio Costa Júnior, da equipe de Cadeias Agropecuárias. Vou pedir aos participantes que mantenham o seu vídeo desligado no momento da apresentação, manter o microfone mudo também. O webinar vai levar em torno de 20 minutos de apresentação. O Felipe tem aí alguns slides para trazer o resultado do seu estudo, em relação com o mestrado que ele realizou em Indiburgo, há dois anos atrás. Depois teremos 40 minutos para a gente fazer um debate. Então, esse debate, eu queria receber a pergunta de vocês após a apresentação. Então, se tiver e surgir alguma pergunta, distre no chat ou guarde ela contigo. E aí, após a gente abrir os debates, a gente começa a fazer essas discussões sobre as perguntas. A ideia é que a gente faça, depende se tiver um número muito grande de perguntas, a gente faz três perguntas, faz uma sessão de perguntas, respostas, sempre põe mais três, e assim a gente vai realizando. A gente tem até as 15 horas. E é isso, mais algum recado? É isso. Felipe, vou deixar com você, acho que o principal aqui é a apresentação. E aí o pessoal só reforçando, manter o microfone no nudo, e aí desligar a câmera também, que o Felipe possa ficar como protagonista aí na apresentação. É isso aí, Felipe, está contigo. Ok, obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Só para confirmar, dizendo que vocês estão me ouvindo bem, eu estou bem enquadrado. Está ok? Tudo ok, Felipe, podemos seguir. Beleza. Bom, pessoal, vou estar falando um pouco dos resultados da minha pesquisa, desdobramento da minha dissertação de mestrado, mestrado em serviços ecossistêmicos, que eu concluí na Universidade de Edimburgo há cerca de dois anos. Apenas como roteiro, vou caracterizar o território aqui em termos do bioma cerrado, foi a principal motivação do meu aprofundamento na região do Matotiba. vou apresentar para vocês as perguntas de interesse da minha pesquisa, quais os objetivos, vou falar um pouco da metodologia, vou trazer alguns resultados e destaques, alguns apenas, e vocês podem encontrar outros resultados no artigo publicado no site do Nema Flora. e, como a série Sustentabilidade em Debate se propõe, vai ter um espaço para perguntas, um debate, uma troca de visões sobre esse território, que é tão importante em diferentes agendas. Em termos do recorte de bioma cerrado no Matotiba, aqui nessa imagem a gente pode ver à esquerda a integralidade do estado de Tocantins, dentro do Matotiba, no sentido horário por São Sul, do Maranhão, boa parte do Maranhão, na verdade, sul do Piauí e oeste da Bahia descendo. A gente vê que, já em 2008, tem clarões, áreas consolidadas ou áreas extensivas de pecuária, mas muito mais determinantes para essa visualização são os campos consolidados de lavouras agrícolas. As partes que estão em preto caracterizam uma fragmentação, um espalhamento dessas áreas abertas, mas a gente vê que, em 2008, tinha indo uma boa porção de remanescente de bioma cerrado no Matotiba. Outra forma de visualizar o cerrado no Matotiba, a gente pode pensar essa região como sendo importante, estratégica para fingir fronteira agrícola, a última extensa fronteira agrícola nacional. É para a região do Matotiba, onde não apenas a expansão de soja avança rapidamente, mas outras lavouras e mesmo a pecuária. O cerrado é importante para fins do ciclo hidrológico, ele abastece diferentes regiões hidrográficas no país, funciona como uma verdadeira caixa d'água, solos profundos, e a presença de lavouras no lugar de vegetação nativa altera bastante essa dinâmica. e a água é importante não apenas para o consumo humano, mas para uma série de atividades industriais. No cerrado também estão presentes florestas estacionais, temos ainda alguns remanescentes de florestas estacionais. No cerrado, boa parte delas se encontra na região do Matotiba, e o cerrado no Matotiba se caracteriza também pelos contrastes. No caso, o que todas essas fotos têm em comum, elas foram tiradas todas no oeste da Bahia, da fronteira agrícola na região de Correntina, e as outras, formadas do Rio Preto e Santa Rita de Cássia. E a gente percebe, à medida que a gente se aprofunda nos estudos do Matotiba, são os contrastes presentes na região, seja em termos de indicadores sociais ou econômicos. E eu acabei descobrindo na minha pesquisa também que há uma concentração em termos de desmatamento, perda de cobertura arbórea e remanescente de bioma também nesse território. Os objetivos da pesquisa, as minhas perguntas de interesse em azul, qual é a área de remanescente do bioma cerrado no território do Matotiba, em 2015, e onde estão as maiores remanescentes? A partir de uma ferramenta disponível no site do Global Forest Watch, dados para perda de cobertura arbórea, em inglês, trick over loss, estão disponíveis, você pode importar um polígono e verificar a evolução de perda de cobertura arbórea nesse período. Outra pergunta de interesse, qual o estado das principais lavouras agrícolas em 2015, onde estão os maiores valores de produção, onde estão as maiores áreas plantadas e as maiores e menores produtividade de médias? E considerando a extensão e também a complexidade do Matotiba, onde deveriam ser concentrados esforços para reduzir a pressão de perda de cobertura vegetal, de bioma cerrado, ou aumentar as produtividades das principais lavouras temporárias. Nós temos na região do Matotiba basicamente quatro estados, são mais de 730 mil quilômetros quadrados, em torno de pouco mais de 6 milhões de habitantes, 31 micro-regiões, 337 municípios, enfim, é uma complexidade e uma extensão muito grande. se a gente for começar a focar e quiser pensar em termos de impacto, em escala, em termos de paisagens, onde é que a gente pode começar a pensar essas áreas prioritárias? Em termos da metodologia, eu me basei em dados secundários, públicos, usei para consolidar essas informações uma ferramenta aberta, QGIS, que é, se não era o ARQGIS, para tratamento de informação georeferenciada, consolidei informações em Excel, parti basicamente desses quatro níveis de informação, o mapa de remanescentes do bioma cerrado, em 2008, e os polígonos dos municípios, do território, usei a ferramenta disponível no site do Global Forest Watch para importar esses recortes de bioma cerrado, em 2008, para saber qual foi a perda de cobertura arbórea de 2009 a 2015, as lavouras temporárias, as culturas anuais vieram de dados da produção agrícola municipal que estão disponíveis no CIDA do IBGE. E eu complemento usando a ferramenta MapBiomas para caracterizar, explicar um pouco a dinâmica de mudança de uso do solo no território. Apenas como ilustração, hoje a ferramenta do Global Forest Watch permite visualizar qual o vetor de mudança dominante para a perda de cobertura arbórea. A gente vê aí, talvez não esteja dando para visualizar muito bem, eu não tenho como editar essa linha, mas tem o território do Mato Piba, a gente percebe que as manchas vermelhas se sobressaem. Essas manchas vermelhas são caracterizadas por desmatamento decorrente de commodity. Essa ferramenta hoje está disponível até o ano de 2015, mas na plataforma do Global Forest Watch você consegue ver o trickover loss, perda de cobertura arbórea até 2017. Outra ferramenta que eu usei, o MapBiomas, e aí eu indico à direita, eu usei a análise de transição, matriz de transições, que mostram a dinâmica de evolução das classes, de cobertura do solo no período, e agora é disponível desde 1985. Então, indo para alguns destaques, o primeiro ponto de destaque é a concentração, no Mato Piba pode generalizar dizendo que pouco é muito, e três camadas dessa concentração em termos de perda de cobertura arbórea no período de 2009 a 2015, em termos de remanescentes do Belo Cerrado em 2015, e para a produção agrícola municipal também. eu foquei nas culturas anuais e vou dar um destaque para a soja, que é a principal lavoura. Eu vou falar um pouquinho da dinâmica, essa dinâmica, como eu falei antes, o território é extenso e diverso em termos da sua estrutura fundiária e presença de pequenos estabelecimentos ou médios e grandes estabelecimentos. Então, essas dinâmicas ocorrem com diferentes ritmos e magnitudes ao longo do território. E vou falar um pouco dos desafios e oportunidades presentes. Em termos da concentração para a perda de cobertura arbórea, eu encontrei que apenas 20 municípios no período de 2009 a 2015 respondem por um terço do total verificado de perda de cobertura arbórea na Mato Piva, que são 337 municípios. Bahia e Maranhão se destacam negativamente nesse sentido, com oito e sete municípios, respectivamente. e para o ano de 2015 também essa concentração foi verificada. Um terço do total verificado de perda de cobertura arbórea no Mato Piva está presente em apenas 20 municípios. Isso é significativo, um território com muitos municípios e se a gente começar a pensar pouco é muito, você está ganhando escala, você consegue um impacto maior se você conseguir focar em poucos municípios e alcançar resultados significativos. Essa área é relevante em termos de pensar em campos de futebol, uma métrica popularmente usada, são superiores a 108 mil campos de futebol e quando eu comecei a pesquisa os dados de matamento do bioma cerrado estavam ainda parados em 2010, 2011. Hoje já começam a sair os dados mais recentes decorrentes do projeto do programa PP Cerrado e confirmam que as maiores taxas de desmatamento do cerrado estão numa topiva. Como eu expliquei antes, é a área onde a fronteira agrícola avança com mais fome, as terras são mais baratas do que em outras regiões do cerrado. Algumas regiões já aparecem como infraestrutura mínima para a consolidação de lavouros agrícolas e a gente observa isso saindo do oeste da Bahia em direção ao norte, entrando no Piauí, entrando no Maranhão, cada vez mais ao norte. Em termos de concentração, acontece também para remanescentes de bioma cerrado, 20 municípios com as maiores áreas de remanescentes representam um terço do total estimado para remanescentes numa topida e como um sinal de alerta e sem ainda entrar na discussão dessas dinâmicas de uso e mudança do uso do solo, cinco desses 20 municípios com os maiores remanescentes também figuram na lista dos municípios com maiores valores de perda de cobertura arbórea entre 2009 e 2015, ou seja, regiões, áreas de municípios onde ainda encontram-se grandes remanescentes do bioma também se caracterizam por números alarmantes de perda de cobertura arbórea. No caso, uma ilustração onde estão esses municípios, 20 municípios com maiores remanescentes de bioma cerrado, a gente percebe ali no oeste da Bahia uma concentração sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste do Tocantins e o sudoeste do Tocantins. Os contextos territoriais são diferentes, é apenas uma ilustração, a gente sabe que, por exemplo, no sudoeste do Tocantins tem terras indígenas, áreas protegidas, enquanto que em outras regiões não. Desses 20, se eu chamo atenção aqui para o número 1, Formosa do Rio Preto, que é também destaque na produção em culturas anuais. Formosa do Rio Preto e São Desidério figuram com municípios do Polo Nacional de soja. Eles estão entre os três municípios que mais geram receita em soja no país. Juntos, atualmente, eles têm aproximadamente 800 mil hectares de áreas plantadas, mas são nesses municípios onde também se encontram ainda remanescentes do bioma cerrado. em termos da concentração de lavouras. Apenas três lavouras respondem por 85% da área plantada no Mato do Piba em culturas anuais, soja sozinho mais de 60%. A área em culturas anuais dobrou entre 2001 e 2015, passando a quase 6 milhões de hectares e quase 17 bilhões de reais em valores de produção. E o carro-chefe é a soja, que em 2015 gerou quase 10 bilhões em receita em 3,7 milhões de hectares aproximadamente de área plantada em 157 municípios. A concentração se manifesta de diferentes formas. Se a gente pegar nos 10 municípios que mais geram receita, eles concentram 60% desse total. Se a gente começar a focar no oeste da Bahia, quatro municípios respondem por um terço do valor de produção total São Desidério, Formosa do Rio Preto, Correntina e Barreiras. São Desidério, Formosa do Rio Preto sozinhos respondem por mais de 20% do valor de produção total gerado em soja na Matupida em 2015. E para a soja, ao contrário de outras importantes culturas anuais, uma das descobertas foi ver que as maiores produtividades médias estão espalhadas pelo território do Matupida. Elas não se concentram naqueles municípios que têm destaque na produção. Em termos da dinâmica, como eu falei, o Matupida é extenso e complexo. Essa dinâmica pode variar de município para município, às vezes em municípios vizinhos, mas um fator geral em comum é que classes como vegetação campestre, florestas, classes de florestas, classes típicas de cerrado estão cedendo espaço para pastagem, agricultura ou pastagem, principalmente esculturas anuais ou lavouras temporárias, que estão avançando não apenas em áreas abertas pela pecuária e diferentes fontes de informação estão indicando isso. isso não sou eu, Felipe, que estou dizendo com os resultados da minha pesquisa, mas o Matupida é uma região de interesse atualmente para a agricultura e para fungir estratégias de conservação, por exemplo, no Rio Nocerrado. Isso é um fato. Eu destaco o oeste da Bahia, que, como eu falei, é polo nacional da soja, mas a gente também vê contrastes presentes nessa região que, teoricamente, é mais desenvolvida, digamos, mas indicadores socioeconômicos ou de bem-estar social nem sempre acompanham a evolução do avanço da agricultura. E Formosa, Rio Preto e Santa Rita de Castro são bons exemplos desses contrastes. no oeste da Bahia também, nessa região e no entorno acima, toda essa região é importante para a agricultura, com grandes porções remanescentes de Guilherme Cerrado. É uma área conhecida como uma área de tensão ecológica. Ali na divisa de Formosa do Rio Preto com Tocantins, por exemplo, onde tem os chapadões, toda a extensão que faz divisa com Tocantins, e se a área estratégica para fins de conservação da biodiversidade, por exemplo, faz parte do corredor ecológico do Jalapão. Então, vou juntar na terceira pergunta de interesse, é como conciliar essas diferentes agendas, que muitas vezes parecem conflitantes. A gente pode pensar em termos de compromissos assumidos na agenda do clima ou na agenda de biodiversidade. precisamos pensar na importância do território para fins do setor da agro, e aí eu incluo a pecuária. É uma região que é importante para a agenda de restauração florestal também, tem muita área degradada em bioma cerrado, metade do bioma já se encontra desflorestado ou degradado, enfim, precisa, a gente sabe e assumiu o compromisso que precisa ser feita a restauração florestal e o bioma cerrado é chave para isso. E tem uma série de outras agendas, não tem como a gente entrar em todas essas questões e detalhes numa sessão de webinário, a gente vai ter uma sessão para debate, perguntas, mas eu menciono outras agendas que são muito relevantes para o território e aí concluindo e pensando ok, tem essa caracterização do território, tem os desafios, oportunidades presentes em diferentes agendas, se a gente começar a pensar em áreas prioritárias, onde a gente pode começar a focar a atenção dependendo do objetivo da intervenção, áreas onde encontram-se os maiores remanescentes de bioma cerrado em primeiro lugar. O bioma como um todo está bem ameaçado em menos de 50 anos. Em 50 anos a gente desmatou ou degradou metade do bioma, isso é um número bem significativo e os resultados da pesquisa indicam que se focando em poucos municípios de um total de 337, você alcança grandes porções de remanescentes do bioma de cerrado em uma topila. Outra região que pode funcionar como áreas prioritárias, áreas onde a agricultura já se encontra consolidada. Focando em apenas três culturas anuais, você pode de boa parte da área apontada em uma topila e você pode começar a pensar em termos de aumento de ganho de produtividade, comparar regiões já consolidadas com regiões onde a agricultura ainda avança e que ainda tem áreas remanescentes de bioma para serem convertidas. E, por último, áreas já abertas pela agropecuária ou pastagens degradadas. Pode pensar aí, a agenda de restauração florestal entra forte e tem oportunidade de aumentar produtividades na pecuária, em sistemas integrados com alvoro e floresta. A oportunidade que os sistemas agroflorestais oferecem não apenas em termos de restauração florestal, mas como sistemas inclusivos e produtivos abundantes, biodiversos, fazendo como um contraponto, um equilíbrio para esses grandes campos de monocultura que vão continuar se consolidando. Mas, a verdade é que tem muita oportunidade para fazer em áreas que já foram abertas. Enfim, são muitos resultados, outros resultados vocês podem verificar no artigo. Queria agradecer a presença de vocês e a oportunidade de prima flora. Essa aproximação começou há pouco mais de dois anos e agora vai ter um espaço para perguntas e debates. Eu coloquei algumas aqui, mas não precisamos ficar presos a elas. Vou aceitar as perguntas que vocês tiverem mandado também. Obrigado, pessoal. quem tiver pergunta a fazer, como o quórum é baixo, não temos um grande número de pessoas, peço que sinta-se à vontade para fazer a pergunta pelo chat ou já levanta a mão e já faz a pergunta. Fique à vontade. e já faz o o o o o o o o O Felipe, eu queria que você voltasse no último slide rapidinho. Em relação às áreas prioritárias, me ocorre também a questão de que, previamente à entrada dessa agricultura, do agronegócio pujante, independente de já existir áreas abertas para outros tipos de cultivo, existiam comunidades locais exercendo o uso do espaço, no qual eles foram parcialmente, ou foram substituídos, vamos dizer assim, e as características para o uso do solo. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais em relação às áreas prioritárias, esse fortalecimento dessa agricultura já instalada nesse espaço. Eu acho que esse é um requisito importante, porque muitas vezes quando a gente fala olhar externo para os territórios de expansão de fronteira agrícola, a gente acaba olhando pelo olhar da agricultura que é pujante em termos de produção de divisas, em termos de participação em PIB, e acabamos deixando de lado uma valorização da agricultura local que mantém as populações locais. Eu queria que você explorasse um pouco esse aspecto. Obrigado, Lisandro. Esse é um aspecto importante e, para abordá-lo, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que o Mato Piva não é uma coisa só. O Mato Piva, na verdade, é um conceito criado, definido por nós. A diversidade, em termos de territórios, é enorme. Eu vou ilustrar a minha resposta à sua pergunta, me referindo aos municípios de Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia. A gente tem em Formosa do Rio Preto a presença de campos consolidados de agricultura nos chapadões. Houve um processo de expulsão ao longo do tempo das comunidades tradicionais e de práticas tradicionais nesses chapadões, com revões, para as áreas de baixões. E, à medida que a gente começa a sair do Mato Piva, sentido oeste-leste, Tocantins para Bahia, o território vai se apresentando de outra forma. Eu tive a oportunidade de visitar em Santa Rita de Cássia, que é um município vizinho da Formosa do Rio Preto, bem mais pobre, em termos de receita, mas riquíssimo em termos de sociodiversidade, digamos. A presença de pequenos estabelecimentos familiares com culturas permanentes. Eu chamo a atenção para o déficit geral, que acontece a nível nacional no consumo de frutas, legumes e verduras. Mas essas lavouras mais tradicionais e mais presentes em comunidades tradicionais, ou estabelecimentos pequenos, ou de caráter familiar, estão presentes. O ideal é consolidar as duas coisas. Você tem essa oportunidade no Mato Piva, embora o território seja extenso, e abranja quatro estados diferentes, em 317 municípios, você tem, às vezes, em municípios vizinhos, contextos bem diferentes, que apresentam oportunidades para uma atuação conjunta, fortalecendo práticas da agro, digamos assim, seja em termos de culturas de grãos ou mesmo da pecuária, mas você também vai estar trabalhando com outras lavouras, culturas permanentes, mais alimento pronto e menos commodity, para exportação, na maioria das vezes. Você pode estar trabalhando com comunidades tradicionais, ou em projetos de assentamento, quilombolas, terras indígenas, para compartilhar uma outra experiência que eu tive no Mato Piva, agora no Maranhão, num contexto bem diferente do oeste da Bahia, uma área de transição entre Cerrado e Amazônia, a terra indígena Araribóia, em volta você não encontra grandes campos de lavouras consolidados, é mais uma pecuária extensiva, pequenos estabelecimentos rurais ou médios estabelecimentos rurais, e a terra indígena Araribóia funciona como uma ilha verde. Se você pega os mapas e olha ali no entorno de áreas protegidas e terras indígenas no Maranhão, você vai ver que o que resta de Amazônia e Ecótono, Cerrado e Amazônia estão nessas áreas. As pressões são enormes. E eu tive a oportunidade de viver um mês numa terra indígena e o que eu presenciei é uma tentativa de roçar, fazer uma roça, produzir ali milho, cana, mandioca, arroz, feijão, e não está dando certo. Falta um trabalho de base para capacitação dessas comunidades ou povos tradicionais. Há também um resultado de mudanças climáticas já em curso ao longo de toda uma topila. Secas prolongadas, a chuva que não chega na hora certa, precipitações reduzindo. Então, eu chamo a atenção para esse fato, é a oportunidade de poder combinar tantas agendas diferentes, às vezes, em municípios vizinhos. Não precisa abrir mão de determinados objetivos para alcançar outros. O território, o que ele apresenta de desafios, ele também se apresenta em termos de oportunidades. Não sei se respondeu, Lisandro, se ficou ou se eu dei um foco que não era bem o que você pediu. Pode complementar, por favor. Responde sim, Felipe. Eu acho que é a importância que tem de a gente ter um olhar de valorização nesse passo e das demandas que existem para quem já está lá. Isso é muito claro nesse curso que a gente vem encontrando com entidades que atuam no Cerrado. Isso é um pedido que eles nos fazem quando a gente vai falar como é que se propõe o uso, o ordenamento do solo para esse território, não deixar de fora a manutenção de formas também sofisticadas de produção, porém desenvolvidas especificamente para aquele território. Felipe, se você abrir o chat, você vai ter uma pergunta. Ela é relacionada, se você poderia falar um pouco mais quais são os desafios para a restauração florestal nessas áreas? A pergunta da Giovana. Ah, estou vendo aqui. Obrigado, Giovana. Bom, essa é uma agenda importantíssima. Se a gente começar a pensar em termos de déficit, de reserva legal e áreas de APP, sugiro você depois buscar o Atlas Agropecuário. criado pelo Imaflora e Geolab, o Zando pode corrigir ou complementar depois. Mas, em termos de desafios, a gente sabe que o custo de oportunidade do hectare no Cerrado é maior do que na Amazônia, por exemplo. mesmo se a gente pensar que alguma parte do Mato Alpiba está dentro de Amazônia Legal, outra boa parte não está. E aí a gente está falando de um bioma que até 80% da área pode ser explorada. O fato que o Cerrado é muito diverso, mesmo no recorte territorial de Mato Alpiba, exige um esforço adicional de se pensar, por exemplo, quais são espécies que estão mais adaptadas a previsões de mudanças climáticas que possibilitem, pensando alto, o cenário ideal, permitam um aproveitamento econômico. Isso é possível em áreas de reserva legal, isso é possível em áreas de APP, até quatro módulos fiscais, e incluo nesse aproveitamento econômico também espécies exóticas, desde que feito de uma forma racional. Mas o fato é que, do ponto de vista do proprietário rural, há pouco ou quase nenhum incentivo. Tem muitas linhas de crédito, tem os compromissos assumidos, os números que vão começar a aparecer do carro já começam a indicar onde há déficits de reserva legal e APP. Para a restauração florestal acontecer em escala, os dispositivos para fins de compensação ambiental precisam ser regulamentados. Isso vai contornar o primeiro ponto que eu falei, por exemplo, em termos de custo de oportunidade. E essa é a realidade, se a gente pensar em termos da estrutura fundiária, um grande proprietário de terra que tem campos de soja, ou de mais do que soja, enfim, ele também tem áreas em outras áreas, e essa compensação tem que ser regulamentada. Isso é chave, isso vai desencadear, vai ajudar a desencadear a cadeia de restauração florestal. outro ponto que eu já vi trabalhando em outro território para desencadear a restauração florestal é preciso um trabalho de base. E aí a gente volta ao ponto do que o Desando trouxe na primeira pergunta. quem são as associações ou cooperativas de comunidades tradicionais ou de pequenos agricultores, onde estão os viveiros, onde estão os viveiros de espécies nativas do Cerrado. A gente não tem uma abundância como a gente encontra para os viveiros de Mata Atlântica, por exemplo. Então, tem que estar trabalhando na base, com o pessoal que mora nesses territórios e habita as gerações e vai continuar lá. Eu destacaria esses pontos. Isso não é exclusivo do Mato Piba, os desafios para a restauração florestal estão presentes para o Brasil como um todo. Cada bioma tem as suas particularidades. Esses são apenas alguns do Cerrado. Certamente estou esquecendo de outros. Bom, Felipe, eu adicionaria aqui nessa questão de restauração florestal também as características básicas do Cerrado, por exemplo, de ser um ambiente com a menor fertilidade do solo. Quando você transforma o ambiente, mesmo que degradando para a agricultura, você acaba atuando com o uso de produtos agrícolas que vão melhorando a fertilidade do solo. Então, já tem uma condição de contradição para as espécies que estão acostumadas com baixa fertilidade, viram para o ambiente degradado em relação ao Cerrado com uma fertilidade transformada. Eu acho que tem questões técnicas que dificultam o desenvolvimento, a abordagem para a restauração. E isso passa, de fato, como o Felipe disse, com o trabalho de base, com o fortalecimento local para gerar as condições, tecnologia e insumos para que se consiga fazer uma restauração florestal adequada. Felipe, eu queria aproveitar, a Clarissa fez uma pergunta, se seria possível você falar sobre desafios da segurança alimentar na região? Oi, Clarissa. Obrigado pela pergunta. A questão da segurança alimentar me interessa. Tive uma cadeira de segurança alimentar durante o meu mestrado em serviços ecossistêmicos. Um dos meus interesses em estar trabalhando com o Cerrado, não apenas do ponto de vista ecológico, recuperação e conservação do bioma e toda a sua biodiversidade, mas também em virtude de modelos de produção de alimentos. Como eu mencionei antes, vocês podem buscar em diferentes fontes. Há um déficit de alimentação em termos de frutas, legumes e verduras. O Brasil importa comida, a verdade é essa. Mas nós temos terra, nós temos terras já abertas ou degradadas. Nós precisamos fazer restauração florestal. Nós temos demanda por macro e micronutrientes, principalmente em áreas rurais, populações menos favorecidas, onde estão menores indicadores socioeconômicos e de bem-estar social do país. Temos já consolidado o nível de literatura e práticas, modelos produtivos abundantes e inclusivos em termos de produção de alimentos que alinham conservação, biodiversidade, trabalho e bem-estar social. A questão passa um pouco por essa questão de base para a segurança alimentar. O fato é que, para trabalhar nesses sistemas mais inclusivos e abundantes, mais balanceados em termos de macro e micronutrientes, você tem que estar trabalhando com pessoas. E essa é a ideia, você ter pessoas trabalhando na agricultura e não o oposto. O êxito rural não é bom. Já temos centros urbanos super saturados, os desafios em centros urbanos são... Temos uma lista enorme também. Mas, para fazer essas agendas acontecerem, tem que ter uma vontade política, eu diria, de se trabalhar na base, estar trabalhando com pessoas. E aí, trabalhar com formação, capacitação, estar presente no território, conectado com as demandas dos territórios. Vou falar da minha experiência, o que eu vi em diferentes regiões do Mato-Opiba. Eu vi isso em diferentes estados. Pequenos produtores rurais têm um déficit de formação rural. Ou de saber ali, ele sabe porque ele está ali no dia a dia, tentativa e erro. E eu não estou dizendo que temos que formar cientistas, não é isso. Mas, eu, da minha ignorância da cidade, observei que falta um trabalho de base para trabalhar e conseguir tirar da terra o que ela dá. O Lisano tocou num ponto importante no Cerrado. O Cerrado é um bioma bem antigo, muito mais antigo que a Amazônia, por exemplo. Os solos concentram baixos teorias de nutrientes, são solos bem erodidos, bem estiviados. e a recuperação desse bioma demora mais tempo do que uma recuperação florestal na Mata Atlântica ou na Amazônia. e eu incluiria, acho que uma das chaves também para destravar essa agenda de pensarmos mais em segurança alimentar, e não apenas em receitas vindas de agricultura ou da pecuária, é, aliás, duas agendas. Está trabalhando de forma conectada com demandas de território. E a demanda dos territórios mostra que tem déficit de vegetação nativa, tem déficit macro e micronutrientes. Você pode estar trabalhando isso tudo, em sistemas que se apresentam para o território de uma forma diferente do que os grandes campos agrícolas, monoculturas consolidadas e tudo mais. É possível, tem que mexer um pouco esse caldeirão que é uma tropila, falta um pouco de um olhar mais cuidadoso e vontade política, vontade de as agendas estão indo para outros caminhos. A gente pode questionar quase todos os caminhos que certas agendas estão indo. Como é que fica? Porque é o fato que a fronteira agrícola vai continuar se expandindo nessa região e as pessoas vão continuar com fome e com necessidades diárias por macro e micronutrientes que esses grandes campos agrícolas e essas lavouras consolidadas de grãos não atendam. Seja porque não são alimento humano ou seja porque boa parte é exportada de qualquer forma. Não sei se... Ok, que bom. Foi satisfatório, a clareza. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário como não tem nenhuma pergunta no momento. Agora começam a aparecer números novos, decorrentes de esforços de diferentes atores. temos aí as informações do CAR que o prazo atual vai ser agora no final do ano. Veremos quais vão ser os desdobramentos para começar a validar essas informações. O que eu sei é que os esforços iniciais para validar essas informações tem tomado algum tempo. boa parte das informações que estão no CAR vão precisar ser corrigidas, mas é a melhor informação que a gente tem no momento e a gente já começa a ter uma caracterização mais precisa e menos especulativa ou baseada em referências bibliográficas como vai ser a implementação dos praes. O que eu comentei antes é fundamental para destravar a agenda da restauração florestal a regulamentação dos dispositivos de compensação ambiental. O CRA é o mais conhecido deles, mas não é o único. O CRA no caso é a cota de reserva ambiental. Não é o CRA, da Agricultura, Certificado de Recebíveis do Agronegócio e eu tenho bastante interesse em começar a me aprofundar agora nos números que estão começando a sair do censo agro em 2017, mas apenas chamo a atenção, eu li esses últimos dias tem uma projeção do Ministério do MAPA, Agricultura e Abastecimento e é uma expectativa de que até 2022 a soja alcance 10 milhões de hectares. Desculpa, não é apenas a soja, que a produção agrícola em culturas anuais no Maltopiba alcance 10 milhões de hectares de área plantada. Isso é um avanço significativo em poucos anos, o fato é que a agricultura vai continuar sendo importante a nível nacional e o Maltopiba, com destaque para o Cerrado, vai continuar se consolidando na agro nacional e o Cerrado do Maltopiba também se destaca por concentrar os maiores remanescentes de bioma Cerrado e a gente sabe que grande parte dessas áreas estão em áreas públicas e privadas, não são áreas protegidas. Temos aí algumas áreas de proteção integral, sustentável, algumas terras indígenas, territórios quilombolas, mas o fato é que a pressão vai continuar grande, tudo indica que a pressão vai continuar grande no vegetação nativa do bioma Cerrado no Maltopiba nos próximos anos. A gente começa a ver relatórios focando um pouco mais na estrutura dos negócios para a aquisição de terra, incluindo especulação imobiliária, rural, mas também pensando em produção agrícola, que são engenharias bem sofisticadas para arrendamento ou servidão ou compras de aquisição de terra. Eu me pergunto até que ponto as pessoas que vão estar compondo o novo governo nos ministérios, nas secretarias vão estar atentas a isso, porque, de novo, a gente volta, o pouco é muito. Na Maltopiba você pode pegar poucas áreas e elas são bem representativas em termos de todo, tanto em termos de bioma ou produção agrícola ou remanescente de bioma e concentração e concentração de renda, concentração de terra. Isso pode desdobrar também para ainda mais concentração e mais avanço da agricultura e expulsão de comunidades tradicionais das áreas originárias. Estou vendo aqui a pergunta empresas ou onde pesquisam os trabalhos de base para a restauração. Isso é uma boa pergunta, Giovana. Assim, de nome, bom, empresas fazendo restauração, eu me limitaria às grandes empresas que têm significativo impacto ambiental em suas atividades, empresas que às vezes têm reservas particulares ou áreas próprias e estão restaurando, seja para fins de compensação ou para fazer pesquisa. Em termos de base, tem, sim, cooperativas, associações de pequenos produtores rurais, uma coisa que eu vi em outro território, eu não presenciei isso no caso do Mato Piva, mas arrisco dizer que também está presente em uma escala ou outra, mas o interesse de cooperativas de pequenos produtores rurais em trabalhar com sistemas agroflorestais fazendo restauração florestal em áreas degradadas, se está unindo útil ao agradável, você está gerando oportunidades, você está fazendo restauração, você está produzindo alimentos, no caso de sistemas agroflorestais, vou pedir para você, Giovana, deixar o seu e-mail, a gente pode trocar essa figurinha depois, eu de nome agora não consigo pensar numa cooperativa ou associação ou mesmo ONG trabalhando especificamente com restauração florestal no cerrado do Mato Piva, mas certamente há, essas iniciativas precisam ser fortalecidas, se você deixar meu e-mail, a gente pode continuar trocando essa figurinha depois, vou dar uma fuçada aqui nas minhas fontes, não tenho esses nomes de cabeça agora. Só complementando, em relação à pergunta da Giovana, o Oeste da Bahia, quando a gente olha para associações dos produtores de soja e algodão, os irrigantes, existe uma demanda muito grande, existe um uso elevado de água para o sistema de irrigação, inclusive gerando conflitos com comunidades locais pelo grande volume de água concedido, outorgado a algumas fazendas, e a própria Aiba, que é a associação dos irrigantes, buscou criar um, em parcerias até com ONGs, materiais de orientação para aplicação do código florestal. Eu acho que um, isso por uma necessidade, que também é existente para esses produtores, porque é a questão da disponibilidade de água, já começaram a sentir a redução dessa água da disponibilidade, para manter o modelo de negócio por eles implementado, desenvolvido, vai ser necessário produzir água também. Então, esse surge um cenário bastante importante, remete ao início da apresentação do Felipe, quando coloca o cerrado como uma caixa d'água. É bastante relevante esse tipo de abordagem, esse tipo de análise, porque vai ser necessário, cedo ou tarde, essa adequação. Quando eu olho para as ONGs de um espectro mais reduzido, olhando para um enfoque mais social, não vejo muitos trabalhos destinados ou relacionados à restauração florestal. Acho que o foco hoje está muito mais na manutenção do estilo de vida e produção das comunidades locais, fortalecendo essa forma de uso do espaço, que extrapola ou extravasa a questão do atendimento legal do Código Florestal quando a gente começa a pensar na restauração. Felipe, não sei se tem mais uma pergunta aqui no chat. Não vi, mas só para complementar a questão da água, Elisandro, isso é importantíssimo. Se a gente for pegar, por exemplo, o Rio São Francisco, 70% do volume de água vem dos seus afluentes à margem esquerda. Se a gente pegar os dois principais afluentes, o Rio Grande de Rio Corrente, eles estão no oeste da Bahia, eles têm as cabeceiras, o reservatório começa no alto dos chapadões. E a presença das lavouras, como eu falei na minha apresentação, ela altera a dinâmica, não apenas de infiltração de água no solo, como de evapotranspiração também. e a gente começa a ver que as lavouras em lugares com destaque na produção da soja já começam a ser afetadas por mudanças no regime climático, seja calor ou a temperatura, no caso, ou a precipitação. E, mais cedo ou mais tarde, o fato é que vão começar a ficar mais evidentes os desafios para fins de conservação de recursos hídricos também no Rio São Francisco, que leva água para uma região que tem escassez de água. E a fonte, boa parte das fontes de grandes afluentes do Rio São Francisco podem estar comprometidas. Eu não tenho os dados aqui para apresentar, mas arrisco dizer que tem um grande déficit de APT em boa parte do oeste da Bahia. e isso é chave. Começa a falar de água também, um recurso que é tão abundante no país, mas nessa região ali do Senear, do Caatinga, regiões com municípios menos favorecidos, populações menos favorecidas, já com outros déficits em termos de indicadores de bem-estar, qualidade de vida, indicadores socioeconômicos e a água vai começar a faltar. isso vive um celular de alerta também. Chegou uma pergunta aqui, Elisandro, do Lucas. Obrigado, Lucas. Sim. Bom, Lucas, vou dizer aqui uma opinião, não posso me aprofundar porque não tem os números, eu estaria apenas especulando, mas existem boas iniciativas do setor privado, o setor privado não é um vilão, muitas vezes é, mas ele não é por natureza. e não sei dizer para essa empresa, mas é, esse fenômeno de greenwashing, o marketing ambiental ou iniciativas que são muito mais, tem muito mais um pé no marketing do que na ciência ou impacto positivo no território, isso é uma verdade. Então, eu entendo que você tem uma preocupação na sua pergunta, acho que a natureza da sua preocupação é genuína e relevante, tem que ser feita uma pesquisa um pouco mais a fundo. Se você quiser também entrar em contato comigo, a gente pode trocar umas figurinhas, eu conheço algumas outras empresas que também trabalham em modelos produtivos, baseados em monocultura, mas isso acontece. Então, é verdade, mas eu não sei o caso específico dessa empresa. Em relação a tempo, obrigado, Parísa. Lisandro, chegou uma outra pergunta, acho que a gente tem tempo, né? É, eu acho, assim, aproveita, acho que vamos explorar, assim, essas duas perguntas, tá? Eu acho que o tema é bastante pertinente para ser suspenso, assim. Tá. Sim, Clarissa, isso de fato acontece, né? Os sistemas produtivos estão indo para aqueles produtos que têm acesso a mercados internacionais, em volume, com preços confiáveis, enfim, não são negociações entre contas, tem grandes mercados de balcão, e isso a gente vê acontecer, campos de vegetação nativa se converterem para commodities que vão para o mercado internacional. Como é que pode o Brasil, que em 2015 teve um PIB da agropecuária de mais de 260 bilhões de reais, né? Temos ainda problema de má nutrição, Assim, essas, as políticas públicas e os mercados não estão presentes ali na porta de toda e qualquer pessoa nessas áreas rurais, principalmente em comunidades ou povos tradicionais, regiões menos favorecidas. Então, isso acontece. Temos esse processo de expulsão, né? Agora, muito violento. Temos tensões não apenas ecológicas, mas sociais também presentes numa topiva ao longo de toda uma topiva próximo a áreas protegidas ou em áreas privadas de pequenos proprietários, estabelecimentos familiares. Isso é uma realidade, infelizmente. É só complementar para a gente encerrar, né? Tanto a Clarissa quanto o Lucas, né? Quando essas empresas, primeiro, a agricultura é composta por mais de um negócio, né? Um dos negócios é a produção, de fato. E aí, a segunda pergunta que a Clarissa traz, né? O que mais me interessa, o que interessa mais a um produtor mais, vamos dizer, moderno, né? Que está fazendo investimento, é de fato a geração de divisas, receitas, né? E aí, sim, o que me interessa é onde eu consigo o maior resultado com a minha produção. Mas tem um outro negócio que eu acho que é importante trazer e a gente, eu acho que esse estudo, ele não aborda, né? Necessariamente, começa a trazer essa reflexão em relação ao outro negócio, que é o negócio de terras, né? É investimento pela terra. E aí, entram, assim, essas empresas organizando, podemos dizer assim, a ocupação do espaço, né? E aí, não vamos entrar no mérito de que maneira isso se dá em relação a quem já estava naquele espaço ou se não estava, né? Mas com muita base legal, né? As empresas, elas vêm adquirir aquele espaço, um território, um imóvel, muitas vezes legitimado pelo Estado, que é quem emite o título da propriedade daquela terra, segue as legislações aplicáveis em relação a conversão, qualquer tipo de conversão e uso, né? Conduzem processos de consulta pública nesses municípios, né? E legitimam o seu processo para que investidores estrangeiros possam adquirir esse imóvel. é muito comum, foi bastante comum nos últimos 15 anos, podemos dizer, nesse território do Matopiba, esse tipo de expediente, né? Ele começa a tomar mais luz hoje, né? Existe um site, depois a gente pode aqui nesse grupo compartilhar, que ele tenta dar uma transparência em relação aos investidores que adquirem terra no Brasil e no mundo como um todo, tá? A gente pode depois compartilhar, tive uma maneira aqui junto com o e-mail do Felipe, a gente compartilha esse site também, né? Agora, essas empresas tentam fazer tudo pelo aspecto legal, por isso que eles falam da sustentabilidade como uma forma de vender o seu negócio, né? É difícil fazer julgamentos mais profundos sem uma avaliação detalhada, né? Mas são dois temas extremamente relevantes e pertinentes, o olhar para a produção não seriamente de alimentos, mas de commodities, pensando em receitas, né? E a questão também da questão do negócio sobre a terra, né? E não necessariamente a produção. São dois temas extremamente de grande valor e que são semelhantes explorados em estudos futuros ou que outras instituições já vêm realizando também. Felipe, as últimas considerações para a gente poder encerrar o nosso webinar de hoje, que é a vontade de mais dois minutos. Certo. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha pesquisa. Busquei, espero despertar um pouco mais, despertar o aguçal o interesse nesse território que é tão importante para diferentes agendas. o meu e-mail está aí no Skype para trocar ideia ou trocar figurinhas. Para quem ainda não teve oportunidade de ler o artigo, acessa lá o site Tema Flora, procura lá no artigo na série Sustentabilidade em Debate. Uma topiva vai continuar em evidência nos próximos anos, seja na agenda de conservação ou na agenda da agro, se a gente pensar em restauração florestal, produção e conservação de água, segurança alimentar, projetos de infraestrutura que estão presentes no Mato Piba também. E a palavra, a expressão que eu gostaria de concluir, eu estou com isso muito na cabeça desde que comecei a preparar a apresentação, é pouco é muito. se a gente considerar a complexidade e a extensão do território do Mato Piba, começar a pensar que tem uma série de demandas e oportunidades e quais são aquelas áreas prioritárias onde a gente pode começar a ter mais impacto nas intervenções. No Mato Piba isso funcionou para a perda de cobertura arbórea, se você pensar em desmatamento também, se aplica, remanescente de violão acerrado e concentração das culturas anuais, da produção agrícola. Pouco é muito. Com poucos municípios você tem uma representatividade bem razoável do território. E é isso. Obrigado aí. Estamos disponíveis por e-mail para o Skype. Obrigado, Felipe. Encerramos por aqui o webinar. Agradecer novamente a presença de todos, as participações. Vamos dar sequência nesses webinars na próxima semana, na segunda-feira, dia 26, às duas horas, falando sobre o Código Florestal, quem e quanto falta. E na semana seguinte, dia 5 de dezembro, às duas horas, novamente, o outro webinar, aí tratando a questão das emissões de gases de efeito estufa, o Acordo de Paris, e as estimativas de produção para os próximos dez anos no Brasil. Agradeço novamente a presença de todos. Em breve, vamos compartilhar o link desse webinar para que vocês possam acessá-los novamente. E aguardamos vocês nos próximos webinars. Um abraço, obrigado a todos, até mais. Falou, abraço a todos. tchau.